Em Teoflotone, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária lançam a Operação Natalina para garantir segurança nas estradas do Nordeste Mineiro. Fantoni Peço acompanhou a ação, né Fantoni? Conta detalhes pra gente aqui. Paz nas estradas, Fantoni! Encomédia, o mais importante do que paz nas estradas é vida nas estradas. A Polícia Militar Rodoviária lançou a Operação Natalina com uma ação que vai ser desenvolvida por cerca de 1.200 policiais, 100 pontos específicos da malha de 30 mil quilômetros de rodovias fiscalizadas pela Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais foram escolhidos. Inclusive aqui na região do Nordeste Mineiro é a BR-418, que tem uma fiscalização mais incisiva. E sobre a BR-418, Nicomédia, a gente lembra que a rodovia no sentido ao sul da Bahia está em obras, então os motoristas vão achar um asfalto em ótimo estado de conservação, mas não é por isso que o pessoal vai apertar o pé direito e esquecer o esquerdo. Então, o que tem que ser? É prudência, calma. Claro que as pessoas que vão viajar nesse final de ano pela 418 vão chegar mais rápido do que o ano passado, porque a estrada está em ótimo estado de conservação e mais próximo à divisa de Minas com a Bahia ainda tem obras. Aí tem que ser mais devagar. Estamos com possibilidade de chuvas também aqui na região, mais devagar. Agora, esse é o ambiente da Polícia Militar Rodoviária. Na Polícia Rodoviária Federal foi lançada a Operação Rodovidas. A Operação Rodovidas vai até fevereiro do ano que vem. O objetivo, assim como a Polícia Militar Rodoviária, é evitar acidentes, principalmente aqueles que gerem mortes. E aí, sob esse aspecto, foi feita uma campanha preventiva junto aos motoristas do transporte de carga, justamente porque eles precisam ter um foco nessa época do ano, porque o fluxo de automóveis é muito acentuado. Só para você ter uma ideia, aqui em Teuflutone, Natal e Ano Novo, a previsão é que se passe em torno de até 12, 14 mil veículos por dia. Então, isso é muito veículo e a rodovia não está, a BR-116, não está com aquela conservação tão eficaz. Então, os motoristas têm que realmente ter tranquilidade, principalmente nesse trecho daqui até a divisa de Minas com a Bahia. Ele comenta só para realçar mais um detalhe. Então, a Polícia Rodoviária vai aumentar a fiscalização com o etilômetro, com as viaturas posicionadas em locais onde acontece maior índice de acidentes. Então, o que a Polícia não quer é notificação. O que a Polícia não quer é acidente. Mas tudo depende, isso é 50, no mínimo, vou colocar aqui barato, 50% do sucesso. Os outros 50, depende do motorista. Então, você que está em casa, está nos ouvindo, por favor, colabore. Vai viajar, vai com calma, vai com tranquilo. Dê esse presente à sua família de você poder ir e voltar. O melhor presente para esse final de ano, Nicomédius, é uma viagem de ida e volta com paz e tranquilidade nas estradas. Falou tudo, Fantoni. Paz, tranquilidade e vida nas estradas. Obrigado, Fantoni. Daqui a pouquinho você está de volta, amigão. É, boa sorte a todos que vão tomar a estrada aí, né? É.